Pôs pessoal, daqui é o Teagovski, já chegámos ao hotel, malucos, estamos aqui já hospedados, estamos aqui, sei lá, a fazer tempo para ir comer e para ir para as teleparty. O Wolf já se instalou muito bem, já está ali, e eu estou a ver que ele não quer arrancar daqui. Vocês podem ouvir uma musiquinha de fundo, agora não, parou, ainda bem, mas temos aqui, digamos, um ospo, com uma musiquinha de fundo um bocado engraçada. Malucos, estejam atentos ao Facebook, nós estamos a postar lá cenas, a internet daqui é muito boa, quem sabe, logo à noite pode haver uma live, quem sabe. Aqui o nosso quarto, vocês ficam mais ou menos assim com uma dica, não vou mostrar tudo, porque ali uma bela paisagem e o Wolf, claro. Pessoal, está espetacular aqui, está mesmo a ser curtido, nós vamos agora se calhar comer, mas antes, eu vou passar o telefone ao Wolf, por isso, passem no canal do Wolf para verem o vídeo.